Menina, me dá sua mão, me peço perante de agir Se não for agora, te espero lá fora e não deixe me enguer O ambiente pode nessa sua envoltagem, minha mente é uma confusão Solta minha mão, eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção Se soubesse que era assim, eu pegue minha Tô bebendo champanhe, cantando latinha, mas tive que beber pra aprender Dar valor pra você, entender seu amor, mas não quero ser mais minha Então te não me quer por perto, mas zoeirando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é o vilônimo Óbvio, cada letra em rap é um código, sólido, sincografado, sólido Súbico, nunca fude, fada, solta, búho, verso, meu universo Peço tentar o mundo, menina, a gente brinda com bobeira demais A gente brinda com bobeira demais O amor é a bandeira de paz, se não der, vai, vai Muito perto, eu fico quieto, me venho ensinar a aprender Entre os que no qual você não vai bem, entender Eu entendi, a vida é curta pra chorar pela ele Falei pra mim, me encontrei a chorar outra vez Eu vou ficar mais bom pela manhã Sem me despedir ou antes do café Pra não te acordar, sei que eu não sou, eu tô rolando Eu tô de errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar mais bom pela manhã Sem me despedir ou antes do café Pra não te acordar, sei que eu não sou, eu tô rolando Eu tô de errado, mas tô certo que você me quer Você ainda tá difícil eu falar de amor Porque não para nada, tá comigo, amor Eu preciso muito te falar Ei, amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora pra gente se encontrar Se amar, negar Você sabe que contigo nada vai acabar A minha teia, eu não tenho, não faço nada A minha teia, eu não tenho, não faço nada E se amar, negar Se eu desistir, eu te meto Eu não deixei, eu não tenho, não faço nada Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho Antes em paro Tentando me envolver Se ajo que Deus quiser Antes em paro Tentando na frente ao meu Se ajo que Deus quiser Deixa eu desistir Não vou me despedir Porque dói, não vou brincar pra brincar Quero estar contigo, sem ti Sem ser, ouviu só Tender que o seu chico e caro Tem alguém que eu sumir Se ajo que Deus quiser Deixa eu desistir Beleza Amor Obrigado.